Valdomiro cruzando, boa bola, Leão bateu na trave, de cabeça, gol, 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 Figueroa, Figueroa inaugura o marcador, Internacional 1, Palmeiras 0. A bola foi lançada atrás, voltou, Leão tocou, Figueroa completou, quem atrapalhou a vida do Leão foi o comandante de ataque, aos 5 minutos e 20 segundos, Figueroa inaugura o marcador. Prossegue, 0 para o Palmeiras, 1 para o Inter, Zeca levantando, Sedato de cabeça, boa bola, Ronaldo, atira, gol, 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 Ronaldo, empata o jogo. Ronaldo, empata o jogo, cartão amarelo para a Schneider. Agora, Internacional 1, Palmeiras 1. Aos 32 minutos e meio. Haverá a segunda alteração no Internacional, Manuel, ex-jogador da seleção brasileira de juvenis, vai entrar, camisa número 15, ele tem 20 anos. Aí o Palmeiras animado pelo gol de Ronaldo, Fedato, Fedato, penetra a Fedato, a Ney, Ney, boa jogada, Ney, olha o Palmeiras, Ademir, bom lance, Ademir, Salva, Figueroa, salva, Figueroa. Número 15, Manuel, vai entrar em campo. 1 a 1, anima-se a torcida. Boa bola, quase Ronaldo, faz 2 a 1. Figueroa reclama e é escanteio. É escurinha a substituição por Manuel. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos, vai 2 a 1 para o Palmeiras. Uma cabeçada no ângulo. Agora, Palmeiras 2, Internacional 1. Com essa vitória espetacular do Palmeiras e a derrota do São Paulo para o Cruzeiro, a equipe de Oswaldo Brandão entrava para o jogo decisivo contra o São Paulo com a vantagem do empate. No final, Palmeiras, bicampeão brasileiro, com um empate em 0 a 0, mas com muita festa. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL